A residência está localizada no final da Avenida Belém, no bairro Olímpico. Foi por volta das 19 horas da última sexta-feira que um sinistro aconteceu. Segundo o proprietário, as chamas iniciaram pelo quarto, se alastrando aos demais cômodos e destruindo praticamente todo o interior da residência. O dono da casa havia acabado de sair do local quando recebeu a notícia do incêndio, que ele aponta como criminoso, uma vez que no local não havia energia elétrica nesta data. Pessoas ligaram para mim dizendo que a casa estava pegando fogo. Lá em seguida eu retornei para aqui, mas o fogo já tinha, a chama já tinha tomado conta de tudo, tinha queimado praticamente tudo, não tinha como fazer mais nada. O senhor mora aqui sozinho? Uma hora eu e um rapaz que pediu para ficar aqui, que não tinha lugar para ficar, e ele estava morando comigo. Ele só ficava aqui e ia trabalhar e voltava. Entendeu? Na hora do incêndio ele se encontrava na casa do lado ali. Provavelmente, pode ser criminoso o que fizeram. Jogaram algum coquetel, alguma coisa aqui dentro e pegou fogo, porque não tinha fogo, não tinha energia, não tem gás, não tem nada, sabe? Então, não dá para entender. Tem coisa que a gente não consegue entender. O que o senhor tinha aqui dentro dessa residência que foi destruído pelo fogo? Ah, foi destruído cama box, entendeu? Cama box é o melhor que tem, né? Com uma laçacada, com jogo de cadeira de R$ 2.000, R$ 900 e pouco foi pago, entendeu? Guarda-roupa, tinha duas TVs, inclusive uma nem era minha, a pessoa deixou aqui, pegou fogo, entendeu? Dois racks, sofá, entendeu? Uma cama de solteiro box estava aqui em cima, bem descanto. Perdeu bastante coisa. Bastante coisa e som, né? Tinha um som também, tinha um bebedouro, entendeu? Do bom que estava ali, sabe? O senhor disse que tinha acabado de sair do local e aí recebeu notícia. Foi mais ou menos de 20 a 30 minutos. Talvez nem isso. Porque eu cheguei em casa, fui logo tomando banho. Eu estava no banheiro quando ligaram. Arrumbam sempre também, já foi roubado. Por isso aqui, já teve mais de, só registrado, mais de derrubo, entendeu? Porque eles vêm e roubam, mas a gente repõe, né? Quebrar a porta e você coloca outro, certo? Grande prejuízo aqui. Não, prejuízo é grande. Prejuízo hoje, eu calculo aqui nas coisas que eu tinha e na casa, em torno dos R$ 60 mil. O senhor acredita que se tivesse chegado antes, um pouquinho, conseguiria ainda evitar que queimasse tudo? Não, provavelmente se o bombeiro chegasse na hora que foi ligado, não teria acontecido. Porque chegaram aqui e já tinham queimado tudo, né? Então não tinha mais jeito de fazer nada. Mas vieram aqui de boa, certo? Apagaram o que estava queimando a fumaça. É muito triste ver o que a gente constrói ser destruído assim, né? Sim, é muito triste, né? E outra é que eu também levo a hora que você constrói, entendeu? Mas se tiver pessoas que queiram ajudar, eu agradeço com o coração. O que o senhor vai precisar aqui? A telha, madeira, cimento, essas coisas, areia. Que eu vou tentar regue de volta. Seus documentos também estavam aí dentro? Alguns documentos estavam. Vou recomeçar agora. Isso. O senhor quer deixar o telefone de contato? 984-05-1891 O senhor quer deixar o telefone do 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 telefone do